Glória, glória, glória. Glória, 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 glória a Deus. Louvosa, excencia aluna, glória a Deus. Amém. Música E a terra do meu coração, eu te dar o brilho que vai morrer. Eu vou dar o meu coração, quando é tua vida, a tua vida é chão. O meu coração, quando é tua vida, eu te dar o meu coração. Eu sou te dar o meu coração, quando é tua vida, eu te dar o meu coração. Eu te dar o meu coração, eu te dar o meu coração, eu te dar o meu coração. Música Amém. Amém.